É uma empresa que tá fazendo, ela tá tokenizando os principais momentos, eles chamam de Legendary Auction, os momentos mais lendários dos jogadores de basquete. Então os caras estão criando NFTs desses momentos, tá? E eu trouxe aqui um exemplo de um NFT do LeBron James. Então os caras criam aqui o NFT, ele tem número de série, qual que é, quem que tem, né? Por enquanto é só a Heritage Sports. Esse colecionável, né? O número de série dele, edição tal, o que que é, a data, a pontuação, tal. Tudo isso tá dentro do NFT, tá? Então os caras, eles montaram uma plataforma pra vender esses NFTs, né? E como colecionáveis. Até aí, ok, tem um monte de plataforma vendendo NFT no mercado, a gente já viu algumas, né? E é uma iniciativa bacana. Se o cara é muito fã do LeBron James e adora os jogos do cara e quer ter esse item único colecionável, você sabe que os caras compram tudo, tudo, né? Os caras compram, sei lá, copo babado, se deixar, né? Só porque tem o DNA do cara. Galera compra, tá? Quem é fã, fã, os caras, os caras fazem, né? Você sabe, os caras, né? Então, aí, esses caras estão fazendo já esse leilão de um monte de NFT dos caras do basquete e tal. Depois eu compartilho o link. E esses caras estão sendo processados agora, né? Então, um colecionador tá processando dizendo que é um security. Por quê? O colecionável por si só é um security? Provavelmente não, tá? Colecionável é colecionável. E é onde os caras tentam encaixar justamente para que não pareça um valor mobiliário. Mas, lembrando que valor mobiliário, quando você tem um contrato de investimento, né? Como oferta pública, aí ele pode passar a ser regulado, seja pela CVM no Brasil, seja pela SEC nos Estados Unidos, se ela atender alguns critérios específicos, e aí eles chamam esses critérios, né? O critério que é usado no mundo inteiro é esse tal desse Howey Test, tá? Ele determina um contrato, né? Que se caracteriza como um contrato de investimento baseado em algumas características. Então, por exemplo, uma forte aqui, se esse investimento de dinheiro em alguma coisa em comum, né? Tiver uma expectativa de lucratividade e seja derivada do esforço de outros, ela poderia se caracterizar como contrato de investimento oferta pública. O que acontece, os caras têm um monte de disclaimer no site deles, dizendo, não, não é contrato de investimento, é um colecionável, não caracteriza investimento e tal. Porém, toda a panfletagem, banners, propagandas, coisas que eles estão fazendo, dão a impressão ao comprador do colecionável de que ele vai lucrar com esse colecionável no futuro. Então, esse é um dos pontos que o Howey Test, ele pega, assim, ele falou, tem expectativa de lucro, de receber lucro por aquilo, né? De lucrar com aquilo, ela pode se encaixar no Howey Test, né? Outra coisa que os caras estão fazendo lá nesse site, é que eles estão retendo os tokens e os fundos da galera por um tempo, com a expectativa de valorização desses tokens, porque o cara não poderia sair vendendo. Comprar no leilão e vender na sequência, ele fica meio que roldado lá. Esse negócio de roldar, de travar o cara, ele não poder tirar o bem que ele comprou de cara, porque pode haver uma expectativa de valorização, pode também ser caracterizado como oferta de investimento, como contrato de investimento. Então, esses caras, o Limar, eles estão fazendo em acordo com os jogadores, tá? A parte do lucro disso é distribuído para os jogadores, para a NBA e tal. Então, eles firmaram um acordo onde todo mundo ganha. Então, o item vai a leilão e, assim que o leilão é fechado, todas as contrapartes recebem a sua participação, tá? E existem tipos de tokens NFT, inclusive, por causa do direito autoral, que você pode colocar uma regra lá, que o autor sempre vai receber uma porcentagenzinha da venda futura. Então, o indiano pagou 70 milhões no NFT, sim. Só óbvio que só pode estar pensando em lucrar. Assim, o cara compra obra de arte, o cara compra quadro. Bom, é muito subjetivo, tá? Existem, sim, colecionadores que não estão preocupados com o preço futuro, mas, sim, a exclusividade. Então, quando a pessoa, principalmente no mercado de arte, tem um nicho, ele é grande, inclusive, de pessoas que compram a exclusividade, o direito de ser a única pessoa que tem aquela coisa, pra poder falar pros amigos que é ela que tem, e ela é dona. E ela, porque aí você vai, os caras vão pra conversa de boteco deles, a gente vai pra conversa de boteco, né? Lá no iate, nas conversas, nas festas no iate ou nas ilhas que esses caras têm, eles vão falar, não, porque eu comprei a obra do Lebron James por tantos milhões. Inclusive, esses leilões da NBA, que estão acontecendo aqui, eles estão na casa... Achei aqui o preço, ó. Um deles. 70 milhões que o Gianno pagou é nada. Aqui você está falando de coisas que já geraram mais de 230 milhões em vendas, tá? Outro cara, o cara negou, tem um artigo em algum lugar. Eu achei esse artigo e não sei se eu trouxe pra vocês. Aqui, o cara comprou um desses NFTs top shot por 100 mil dólares, recebeu uma oferta de um milhão e negou. Negou. Falou, não, não vendo, tá? Ou é uma expectativa muito grande de valorização futura, ou o cara é fã mesmo. E como eu disse, os caras põem dinheiro nesse colecionável porque é um item extremamente escasso e exclusivo. Então, esse mercado de exclusividade é um mercado que gira muito dinheiro. É inimaginável o que gira de dinheiro, né? O cara, a gente trouxe ontem. O cara que pagou lá alguns milhões de dólares no primeiro tweet do Jack, do Twitter, foi preso, né? Por possíveis riscos ao sistema financeiro lá no Irã. O cara foi preso. Não achei nada. Procurei hoje pra ver se o cara tinha sido solto ou algum desenrolar do negócio e não achei. Então, pra concluir aqui o pensamento, né? Um... Deixa eu só voltar na página certa. Não era Uniswap. Esses links vão todos pra descrição depois, tá? Achei aqui. Um colecionável... Um NFT colecionável pode ser considerado um valor imobiliário, um security? Pode. Dependendo da forma como você apresenta esse negócio, tá? Não necessariamente é, mas se o formato, se você prometer lucro, se você criar uma expectativa... Não precisa prometer, tá? Você pode criar uma expectativa de valorização futura. O regulador local pode encarar isso como valor imobiliário e vir na tua bota. Então, se você tá planejando colocar NFTs no mercado, tem que ficar muito claro que não é um contrato de investimento e na forma, não o que você fala. Porque quando vai a julgamento, eles vão julgar a forma. Não importa o que você escreve. Importa como aquilo acontece de verdade, a forma como aquilo acontece. Não importa o que você faz, 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 não importa o que